Olá pessoal, boa tarde. Essa é a nossa quarta aula do curso de Sistemas Digitais, dia 24 de setembro. Olá, a turma está falando aí, boa tarde. Legal, vamos lá então, né pessoal? A turma está chegando aí. Na última aula, nós tínhamos visto a adição decimal e agora vamos dar continuidade. Temos só 20 pessoas na sala, 21 agora. Enquanto o pessoal vai chegando, aí vamos aqui para os informes. Deixe-me ver aqui, eu tenho que abrir aqui uma nova janela aqui. Deixa eu pegar aqui, vamos ver. Ok, então aqui temos a nossa página. Deixa eu ver aqui. Ok, eu vou iniciar aqui a gravação aqui. Ok. Então, aí vocês estão vendo aí a nossa página. Deixa eu colocar aqui o marcador. Então, ela já sofreu a atualização aqui. Nesse final de semana eu coloquei esses últimos aqui, que não tinha antes. Então, isso daqui está sendo atualizado. E essa postilha também, que eu já acrescentei aqui os capítulos pertinentes a essas últimas aulas aqui. Então, também será atualizado. Então, você tem que ficar ligado. Não é acessar uma vez só, não. E aqui, você já tem aqui essas três últimas aulas. Já foram colocadas aqui. E você tem também, você pode assistir aqui a aula da Telecom também. Pode assistir aqui. Então, está tudo disponível aqui. Então, isso daqui vai ser atualizado. A aula de hoje vai chegar aqui, por exemplo. Vai ficar aqui. Então, é uma coisa que vai ser atualizada aqui em tempo real. Então, vocês têm que manter aí o costume de estar sempre acessando aqui esse negócio aqui. Deixa eu cancelar aqui essa apresentação. E vamos aqui também para um outro negócio aqui. Deixa eu mover isso daqui para uma outra janela. Deixa eu ver aqui. Mover para uma nova janela. Aqui é um detalhe aqui do nosso site aqui, do portal didático. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu ver aqui. A minha voz está saindo meio arrastada. É porque como eu não tenho muita prática com o Google Meet. Então, isso daqui acaba requerendo um esforço maior. Deixa eu parar aqui. Vamos ver. Eu não consegui parar essa apresentação aqui. Parou. Vamos iniciar aqui uma nova apresentação. Vamos ver aqui. Também nesse começo de aula. Aqui é um pouco desagradável porque a turma está chegando aqui. O sistema pede autorização. Então, eu fico o tempo todo sendo interrompido aqui na minha linha de raciocínio. Vamos ver aqui. Então, está aqui. Opa! Alguém perguntou aqui alguma coisa. Deixa eu ver quem foi que perguntou aqui. Só boa tarde. Valeu. Boa tarde. Vamos ver aqui. Pronto. Aqui está o nosso portal didático. Então, como você pode ver aí, eu estou colocando esses rascunhos aqui no portal. Como isso daqui é só um rascunho, então eu não estou pulando o site não, tá pessoal? Porque isso daqui era lixo, tá? Isso daqui era coisa que eu iria pagar mesmo, naturalmente. Mas como vocês pediram aí, então está aí. Eu vou pondo aqui. Então, quando você clica aqui, está aquele material ali que te desenvolveu em sala de aula. Mas isso daqui, pessoal, não é material didático, tá? Isso aqui é apenas o rascunho que eu usei para fazer a aula ali. Porque nós resolvemos esses exercícios aqui em tempo real. A gente criou na hora ali, né? Ok, pessoal? Então, vocês pediram? Está aí. Ok? Então, as aulas seguintes eu vou colocando aqui também. Beleza? Então, fiquem antenados aí. Joia! Então, vamos voltar aqui. Então, essa foi aqui a parte dos informes. Ué, peraí, cadê aqui? Mudou a interface do Google Meet aqui? Ah, o ícone de parar a transmissão da Terra tinha desaparecido. Sumiu, né? Então, agora já estamos com 32 alunos aqui em sala de aula. Eu vou entrar aqui para o Word, mas antes de entrar para o Word, pessoal, vocês podem ver nos vídeos anteriores que eu uso a minha câmera lateral e aí eu coloco ali o texto na frente ali, né? Mas o pessoal estava pedindo para mim para que eu colocasse a gravação do Google Meet. E eles estavam pedindo isso daí para mim. Então, vamos fazer uma etapa de testes aqui, pessoal, para ver como é que fica isso. Mas aí, o que acontece é que eu não consegui configurar, eu acho que nem tem como configurar para pegar só a minha tela. porque, ainda que eu configure para pegar só a minha tela, toda vez que alguém faz uma pergunta por voz, aí acaba, a tela desvia ali e aparece ali o ícone da pessoa que fez a chamada ali. Então, e isso daí, a turma me ajudou aí no plantão de dúvidas de terça-feira e a gente não conseguiu resolver esse problema. Então, eu estou falando aqui do plantão, então, exatamente então, foi o que eu fiz. E realmente funciona, fica a minha tela, mas no momento em que alguém chama por voz, aí a minha tela dá uma diminuída e aí aparece ali o ícone. Eu já fiquei sem, eu estou com o percevejo aqui, eu estou com o preguinho aqui, entendeu? Então, o preguinho não resolveu e o modo aqui também, o layout aqui do fixado, aqui ó, autoral layout fixado, perdão, destaque, destaque aqui, já está no destaque, fica só a minha tela. Realmente funciona, mas na hora em que alguém me chama, a tela dá uma diminuída e aparece ali esse ícone, o avatar aí da pessoa que está perguntando, ok, pessoal? Então, fica aqui o esclarecimento, tá? Eu não consegui, tá? E a turminha que me ajudou na terça-feira, no plantão de dúvidas também, não conseguimos resolver. Teve até outro professor aí, também aí que não conseguiu. Então, parece que é uma questão do Google Meet, tá? Quando alguém fala alguma coisa, momentaneamente a minha tela diminui e aparece o avatar da pessoa ali, depois volta, entendeu? Mas por alguns segundos fica lá, enquanto a pessoa estiver falando, fica lá o avatar da pessoa lá, ok, pessoal? Então, para a gente poder fazer essa gravação, pessoal, porque pelo Google Meet fica muito melhor porque você vê a tela do Word, você vê o meu mouse mexendo, porque na gravação que eu coloquei eu coloco apenas o resultado ali, né? Você não vê a coisa em tempo real, não é tão bom assim, né? Ok? Só que aí o que acontece, pessoal? O seu avatar e a sua voz vão aparecer, ok? Então, se você quiser mais inscrição, você pode mandar mensagem via chat, pelo chat. Porque pelo chat aí, tá tranquilo, aí não vai aparecer nada na gravação, ok? E agora, se fizer alguma intervenção por voz, aí a sua voz, é claro, vai aparecer, ok? E aí o avatar ali, ele aparece um pouco, por alguns instantes. Então, você pode, caso você queira, você pode ir na sua conta do Google e ali tirar a sua foto ali da conta do Google ou colocar um desenho, entendeu? Coloca lá no desenho do Pernalonga, do Pica-Pau, entendeu? Mas para anunciar a sua foto, caso você não queira que a sua foto apareça, ok, pessoal? Beleza, isso daqui eu estou fazendo porque a turma está pedindo, tá? Porque outros professores estão fazendo assim e realmente fica muito melhor mesmo. Se você olhar a penúltima aula, a última aula de tópicos de polifásicos, essa última aula eu fiz com eles assim, entendeu? E aí a qualidade da aula ficou excelente, ficou ótima, porque aí dá para ver os gráficos ali, a simulação ali. fica muito melhor realmente, entendeu? Então, essa aula está sendo gravada, tá? Então, caso você não queira que a sua imagem apareça, você pode ou trocar a sua foto por um avatar, ou você pode comunicar-se apenas pelo chat, sem usar microfone, entendeu? São duas opções, beleza, pessoal? Vamos lá então, vamos prosseguir aqui? Eu vou compartilhar aqui a minha tela do Word, deixa eu já abrir aqui, tá aqui. Vamos lá, apresentar agora, apresentar aqui uma tela, selecionar janela ou tela. Cadê aqui? Cadê aqui? Word. Pronto. O chato aqui, toda vez que eu compartilho uma tela, eu tenho que mudar aqui o preguinho aqui, para ele parar de gravar a minha imagem e gravar o compartilhamento. É manual aqui, toda hora eu tenho que ficar mudando aqui. Pronto, agora eu estou gravando também a minha papateada. Porque agora o bom é que o mouse vai sair. O mouse vai sair na gravação. Deixa eu ver o chat como é que está. A Letícia perguntou se estiver fixado, não diminui não. Diminui sim, viu Letícia? Eu fiz o teste na hora de ontem, na hora de anteontem, e mesmo fixando com o preguinho lá, quando alguém falava alguma coisa, ele diminui. Então, você vai ver qual foi a configuração que você fez. Talvez você tenha configurado alguma coisa que eu não tenha feito aqui. Então, depois no próximo plantão de dúvidas, a gente pode ver isso. Mas eu cliquei no preguinho sim, para fixar, e não está funcionando. Mas vamos lá então. Vamos ver aqui. Então, na hora passada a gente viu a adição decimal. Então, agora podemos fazer a adição binária. Então, vejamos aqui. Eu tenho zero, mais zero, zero. Facinho, né? Vamos lá. Olha aqui, zero mais zero, zero. Esse é fácil. Esse aqui ninguém vai errar, né? Vamos configurar aqui o espaçamento. Vamos ver aqui. Toda hora tem que fazer esse negócio aqui, porque ele começa errado aqui. Pronto. Agora, pessoal. Opa! Sumiu. Olha lá. A turma está chegando aí. A turma está chegando. Vamos lá. Zero, mais um. Um, né? Facinho, né, pessoal? Pessoal, lembre-se que isso daqui é adição aritmética, tá? Não é adição lógica, tá, pessoal? É adição quantitativa. Um mais zero, igual a um, né? Comutativo. Opa! Por que que ele... Ele não pegou aqui o meu espaçamento aqui, gente? Ele não pegou aqui. Pronto. Agora, um mais um, pessoal. Quanto que dá? Lembra que a gente viu na hora passada que a gente pode separar unidades, dezenas e decimais, né? Então, aqui também, tá, pessoal? Aqui eu vou separar esse bit aqui, tá? Então, um mais um vai ser zero. Por que que vai ser zero, pessoal? Porque eu estou pegando só esse bit aqui, tá? Ok? Então, esse daqui é dentro do mesmo bit, tá? Então, aqui, ó. Na mesma casa binária. Então, essa análise que eu estou fazendo aqui, pessoal, é na mesma casa binária. Ok? Agora, por que que eu sei que é zero, pessoal? Porque no total... Quanto que seria um mais um no total? Um mais um seria dois decimal. Ok? Só que dois decimal não tem, não cabe em binário. Ok, pessoal? Então, eu tenho que converter esse dois decimal aqui em binário. Ok? Então, isso daqui será um zero binário. Ok? Então, esse zero aqui é esse zero aqui. E aí, eu tenho esse um aqui. Ah, mas esse um aqui é na próxima casa. Aqui. Ok? Ok? Então, esse um aqui, como ele vai para a próxima casa, ele não fica aqui. Então, a minha soma seria na verdade... A minha adição, né? Vamos ver aqui, ó. A minha adição seria zero. E... Opa! Esse subscrito aqui sempre atrapalha. E vai um. Então, esse um aqui, ó. Seria isso daqui. Vai um, ele vai lá para a próxima casa. Ok, pessoal? Olha que beleza. Que maravilha! Que maravilha! Agora, pessoal, nós temos que ver o seguinte. É... Numa casa qualquer... Numa... Numa casa binária qualquer... Eu tenho... Eu tenho... A soma... É o quê? É a parcela um... Mais parcela dois... Só que tem a casa anterior. Então, mais ou... Vem um. Tá? Porque é o da outra casa lá. Que veio para cá. Joia! Joia! Então, esse um aqui seria o carry. Ok? Então, a minha soma... Aqui seria o quê? Seria a parcela um... Mais a parcela dois... Mais o carry. Ah! Então, é uma soma de três parcelas. Joia! Tudo bem! É... É a mesma coisa aqui. Vamos... Ver como é que vai ser então. Agora... Então, eu tenho três elementos. Eu tenho duas parcelas e o carry in ali. Aqui... Então... A... A minha soma... Aqui... Temos que ver todos os casos possíveis, né pessoal? Aqui tivemos os casos possíveis para dois bits. Agora pode ser para três bits. Aqui ó... Para... Para... Dois bits está aqui já, né? Agora... Vamos... Vamos acrescentar aqui mais um bit. Ó... Chegou mais gente aqui. Ok? Cadê aqui? Então ó... Para três bits... Aqui... Esse daqui seria o meu carry in. Tá? Esse aqui é o meu carry aqui. Carry que entra aqui. Ah pessoal... E aqui tem um detalhe ó... Vamos pegar o inglês aqui ó... O... Vai um... Ele é o... Carry... Carry... Out. Ok? E o vem um... Ele é o... Carry... In. Joia pessoal! Tá? Então o carry out aqui ó... É... Do bit que gerou o carry. E o carry in... É para o bit que recebe o carry. Tá? Então aqui... Esse aqui é o meu carry in. Tá? Porque ele está vindo do bit anterior. Então está aqui ó... Ok... Então aqui nós temos os casos fáceis. Onde o carry in... Vale zero. Agora... Vamos ver os casos mais difíceis. Onde o carry in... Vale 1. Então ele recebeu 1... Do... Bit anterior. Tá? Seria aqui... Aqui... Assim... E assim... Então aqui ó... O que será que vai vir aqui? Então ó... É... 1 mais 0 mais 0... 1... Facinho... Ficou... Ficou... A diagramação ficou errada aqui? Não entendi por quê. Tudo bem. Agora... 1... 1 mais 0 mais 1... É... 2... Aqui né... Então isso aqui seria... É... É... Vamos até tirar aqui ó... Esse... Aqui ó... Aqui é desnecessário... Aqui ó... Vamos tirar... Então aqui vai ser quanto? Vai ser 2 né? Então isso daqui é... 2 decimal... Mas decimal não cabe no binário. Então isso daqui é... 1 1... Binário... Então isso daqui seria quanto? Isso daqui seria... 1... Ou 1 não... 1 0 né? Então isso daqui seria... 0... E... Vai 1... Ok? Beleza... Aqui é o mesmo... É o mesmo daqui... E aqui pessoal... Também ó... É o mesmo caso né? É a mesma... Coisa aqui ó... Vamos lá... Joia... E aqui pessoal... Agora aqui ó... É... 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 1 mais 1 mais 1... Então isso daqui seria... 3 né? 3 decimal... 3 decimal... 3 decimal é... 1 1 binário... Então ele seria 1... E vai 1... Pronto... Já olhamos aqui todos os casos... Vamos só copiar aqui também ó... Para esse daqui ó... Também é o mesmo caso... Deixa eu ver aqui o chat... Beleza... Então... Até aqui né pessoal... Beleza... Podemos fazer aqui já... Nossos... Exemplos aqui né? Então... Exemplo... 1... Vamos pegar aqui... A é igual... 37... 40... B... É igual... 40... E... É... Deixa eu ver aqui... Um pouco... 14 aqui... E vamos fazer o... C... Então... C é igual a... A mais B... Vamos calcular o C... Aqui eu dei decimal... Mas eu quero binário... Ok? Vamos fazer aqui então a conta binária... Depois a gente combate para decimal... Para ver se deu certo aqui... Então... O meu A... Aqui... Vamos pegar a calculadora aqui... Dá para ir de cabeça... Mas eu quero ir rápido... Eu não quero perder tempo... Vocês não estão vendo aqui... Mas eu estou pegando a minha calculadora... Lembrando que a calculadora... Não pode ser compartilhada no Google Meet né? Que é uma falha né? Do Google Meet... Não aceita... Então... Coloca no modo programador... Aí... Ok... Então eu põe decimal aqui... Tá aqui o número... Então binário é... Esse negócio aqui... E o meu B de bola... 14 decimal... É... Esse negócio aqui... Opa... Errei, errei... Tá doido aqui... Ah... Eu coloquei 4... Não... É 14... Ok... Pronto... Agora vamos lá... Vamos somar... Temos que... Alinhar... Primeira coisa... Alinhar aqui... Vamos lá então... Coloca o maior aqui... Agora aqui o menor aqui ó... Vamos alinhar... Pronto... Alinhamos aqui... Agora... Podemos aqui também... Colocar pequenininho... Aqui ó... Os carries... Vamos colocar aqui pequenininho... Porque já vai ajudar a gente aqui... Então vamos até mudar de cor... Aqui ó... Aqui são os carries... Joia... Podemos até colocar pequenininho aqui ó... Porque vocês estão mais acostumados né... A usar o carry aqui... Do tamanho pequeno... Lembrando que... O primeiro aqui eu não tenho... Tá... O primeiro aqui ó... O primeiro não tem carry-in... É... Ficou meio torto aqui... Mas tudo bem... Vamos lá então... Então... É da direita para a esquerda né... Adição né... Então vamos colocar aqui ó... O símbolo de adição... Opa... Ok... Então vamos lá... Vamos preencher com zeros aqui... Só para ficar alinhado... Pronto ó... Vamos lá então... 1 mais 0... 1... E vai 0... 1 mais 1... 2... Não cabe... Então é um 0... Aqui fica o 0... E aqui vai o 1... 1 mais 1... 2... 2 aqui não cabe... Então tem que ser um 0... Então aqui é o 0... E o 1 vai... É para cá... Vai 1... 1 mais 0... 1... Vai 0... 0 mais 1... 1... Vai 0... E acabou aqui ó... Então aqui não tem... Vou alinhar aqui... Então... C... É igual a... Esse negócio aqui... C então é... Vamos pegar esse negócio... E pôr na calculadora... Converter para decimal... Deu... 49... Decimal... Será que é? Vamos ver aqui... Ih... Acho que não hein... Não deu né... Cometemos um erro aqui ó... 37... Mais... 14... 51 né... Então vamos lá... Vamos ver junto aqui... O que foi que aconteceu... Deixa eu ver o chat... Ah... Aqui ó... Já acharam aí ó... Já acharam um erro... Parabéns aí... Então olha aqui ó... Vamos lá... Então tá aqui ó... Esse... Vamos ver se a gente copiou certo né... Tá aqui... Copiando certo... Vamos lá então... 1 mais 0... 1... E vai 0... É... Ah... Aqui ó... Que viagem pessoal... Que doideira ó... Ficou... É... Presta de terminar isso aqui... Já pulei aqui né... Que doideira... Vamos lá... 1... É... 1 mais 0... 1... E vai 0... 0... 0... E vai 0... 1 mais 1... 2... Então aqui é 0... E vai 1... 1 mais 0... Mais 1... 2... Então aqui é 0... E vai 1... 1... Mais 0... 1... E vai 0... 0... É... 0 mais 1... 1... Deu esse negócio aqui... Deixa eu ver na calculadora se eu não fiz nada errado aqui... Coloquei na calculadora... Decimal deu 49... Errei de novo... Deixa eu ver aqui o aluno que me falou aqui... Foi a Louise... Não tá faltando 1 no 14... Vamos ver aqui... Só se copiei errado aqui... Vamos ver... É... Ah... Aqui... Foi o início aqui... Vamos ver aqui... Decimal 14... Binário... Isso... Valeu... Devia ter olhado antes ali né... Então aqui é 1 né... Então aqui é... 1 mais 1... 1 aqui ó... Pronto... Agora vamos ver esse número aqui... Vamos ver na calculadora do Windows... Esse número aqui é 51... Ótimo... Aqui é 1... 51... Beleza... Ok... Deixa eu ver o chat... Bebi a minha água aqui... Água pra garganta... Vamos fazer mais 1 aqui... Vamos ver aqui... Exemplo 2... Vamos pegar esse molde aqui... Essa moldura aqui... Para... Economizar tempo... Inserir... Quebra de página... Exemplo 2... Ah... Vou pegar aqui... Então... Deixa eu ver que número que eu vou pegar aqui... Ah... 100... Vamos pegar 100 aqui... É... Pode ser 100... Aqui vamos pegar... Ah... 112... Pronto... É bom porque tá pra de cabeça né... Tá... 212 né... Ok... Então... Calculador do Windows... Vamos pegar o 100 aqui... Quanto que ele vale em binário... Vale... Esse negócio aqui... E agora o 112... Vale quanto? Vamos ver aqui na calculadora do... Do Windows... Tá aqui... Pronto... Agora... É só pegar isso aqui... Colocar aqui... Colocar aqui... A primeira parcela... E isso aqui... Colocar na segunda parcela... Vamos lá... Pronto... Vamos atacar aqui os zerinhos aqui... Que seriam nossos carries... Vamos lá então pessoal... Ah... Deixa eu encher de zeros aqui... Lá vai... Zero mais zero... 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 Vai zero... Um mais zero... Um... Vai zero... Pô... Ficou fácil esse hein... Zero mais zero... Zero... Zero mais um... Um... Vai zero... Foi sem querer né... Eu chutei agora desse mal lá né pessoal... Um mais um... Dois... Então aqui é... Um zero... Então aqui é zero... Aqui é um... Ah... Aqui ó... Caiu num caso legal aqui ó... Um mais um mais um... Treza né... Então aqui ó... É um... E vai um pra cá ó... Ou vai um pra cá... Vai ter que descer aqui ó... Vamos... Vamos ter que pegar aqui mais uma casa aqui ó... Então... Aqui deu um... Um... Um overflow né... Vamos dar um espaço aqui... Então deu um overflow aqui... Deixa eu ajeitar aqui esse... Espaçamento aqui... Então esse um... Vem pra cá... Opa... Isso... Então esse um aqui... É o... É o bit de... Overflow... Ok... Bit de overflow... Que aumentou aqui o tamanho da palavra... Ah... Deixa eu ver... Vamos voltar aqui... Então vamos pegar esse número aqui... Colocar aqui... Pessoal... Quem vai fazer a matéria de microprocessadores... Já fica uma dica aqui tá... É... Pra microprocessadores... Pessoal... Essa aqui ó... Seria a palavra de saída tá... Que vai pro data bus ó... Porque... Tudo aqui ó... Tem que ter o mesmo tamanho... Tá... Passa pelo data bus... Então... Essa daqui... Em microprocessadores... Seria a palavra de saída... Isso daqui seria um bit separado... Que seria o bit do carry... Ok... Mas pra nós aqui... Pode ficar tudo junto... Não tem problema... Vamos pegar esse número aqui agora... Vamos... Colocar aqui na calculadora do Windows... O decimal aqui é 212... Como a gente já tinha previsto... Beleza... Deixa eu ver aqui o chat... Como é que tá... Cadê o chat... Ok... Deixa eu ver aqui se... Beleza... Agora... Pessoal... A soma... A adição... A adição lógica... Perdão... A adição aritmética binária... Isso aqui não é adição lógica... Tá pessoal... Isso aqui é adição aritmética binária... Não sai disso... Tá pessoal... É só isso mesmo... Tá... Termina aqui... O assunto... Ok... Agora vamos para a subtração... Vamos lá... Subtração... Vamos relembrar pessoal... A subtração decimal... Que a professora ensinou para vocês lá na escola... Quando vocês eram crianças... Vamos pensar por exemplo em... Vejamos aqui... Por exemplo... 648... Menos... 236... Ok... Como é que a gente faz essa subtração aí pessoal? A gente pega isso daqui... Aí pega esse outro aqui... O de cima é o minuendo... O de baixo é o subtraindo... Então eles não fazem a mesma coisa... Então você não pode inverter aqui... Então a comutativa aqui não vale... E aqui então... Vamos ver aqui o que nós temos... Vamos... Vamos pôr 0 aqui para alinhar... Então... 6 menos... 8 menos 6... 2... 4 menos 3... 1... 6 menos 2... 2... Então ficou... 2 menos 12... Então isso daqui seria o resto... Ou diferença né... Ok... Tranquilinho né pessoal... Então dá para revisar bem aí né... A subtração... Vamos ver agora aqui um outro exemplo... Ah... Ah... Vamos lá, então. Então, 128 e aí 73 aqui vai ter que... Vamos colocar zero aqui, pronto, para deixar tudo alinhado aqui. Pronto. Vamos ver aqui. Então, traço... Ah, faltou o símbolo aqui, né? Cadê aqui? Aqui faltou o símbolo. É menos aqui, né? Vamos alinhar aqui. Vamos alinhar aqui. Pronto. Então, aqui também vamos colocar o símbolo aqui. Menos... Então, vamos alinhar aqui. 8 menos 3, 5, né? 2 menos 7. Pessoal, não dá. Não dá, hein? E agora, pessoal? Como é que a gente faz esse negócio aqui? Olha só, eu posso pensar no 12 aqui, né? Está vendo aqui? Eu posso pensar no 12 aqui. Aí, 12 aqui dá para fazer menos 7. Muita gente faz de cabeça, assim. Então, o que eu posso fazer aqui, pessoal? Eu posso pedir emprestado. Eu peço emprestado esse 1 aqui, certo? Então, aqui eu vou ter o meu borrow. Então, aqui o vem 1. Vem 1. Aqui, na subtração, seria o borrow. Borrow in. Seria a entrada aqui, vindo ali do outro bit, tá? Então, eu vou colocar aqui o débito, aqui em cima. Cadê aqui? O vermelhinho aqui. Deixa eu pegar aqui. O débito. Pessoal, aqui nada novo, tá? Eu estou ensinando a fazer subtração, tá, pessoal? Como a professora fez, lá, quando você era criança, lá. Nada novo aqui. Então, olha só. Aqui, eu vou pegar emprestado esse 1 aqui. Então, esse 1 aqui, pessoal, é um empréstimo, tá? Não é... Olha lá, o... Olha aqui, um monte de gente perguntou aqui. Luiz Pedro, 412. Ah, eu coloquei 412, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar ali no anterior ali. Cadê aqui, falei? Ah, aqui, né? Isso. Beleza? A turma está atenta. Eu gostei de ver, hein? Esses erros de distração aí, pessoal, são o que mata, viu? Deixa eu ver se tem mais erro aqui. Deixa eu ver no chat aqui. É, o STR é doideira. É viagem, tá? Acontece, de vez em quando. Acontece nas melhores famílias, ok? Vamos lá. Luiz Pedro aqui... É, é viagem, doideira. É o famoso efeito depois do almoço. Você vê que aqui nem tem a desculpa do depois do almoço, porque já são 3 e quase 4 horas, né? Já nem tem mais a desculpa de ser o almoço aí. Mas vamos lá. Então, olha só. Então, esse 2 aqui, ó, recebeu esse empréstimo aqui, ó. Então, veio aqui esse 1 aqui. Então, ficou 12 aqui, ó. Ficou 12 aqui, ó. 12 menos 7 dá 5, né, pessoal? Isso, né? 5. Aí tem esse 1 aqui, ó. 1 menos 0, 1. Mas tem isso aqui para apagar. Ok? Então, 1 menos 1, 0. Ok? Deixa eu ver aqui se eu não errei. Vamos ver aqui. Por enquanto está certo, né? Ok. Pelo menos esse aqui eu acertei. Então, aqui, pessoal, vamos ver aqui, ó, nas unidades aqui, ó. O que eu faço aqui, ó? Eu faço 8 menos 3, dando 5. Agora, nas dezenas. Eu tenho o quê, pessoal? Eu tenho esse carry in. Borrow in, perdão. Esse borrow in aqui, ó. Agora, esse cara aqui, pessoal, ele vem para cá somando quanto? Somando 1? Não, pessoal, porque ele está na outra casa, ó. Ele está numa casa de maior potência do que essa daqui, ó. Então, ele não vem somando 1, ele vem somando 10. Então, às dezenas, eu tenho o 10 do borrowing. Então, esse 10 aqui, ó, esse 10 aqui, ó, 10 mais 2 menos 7, dando, então, 5. Agora, e nas centenas? Aqui é 1, porque eu estou na casa das centenas. Aqui é 1, porque eu estou na casa das centenas. O valor 1 na casa das centenas vale 10 na casa das dezenas, ok? E vale 100 na casa das unidades. Ok, pessoal? Joia. Então, essa é a continha que a gente fez aqui de cabeça aqui. Então, indiretamente foi assim que a professora ensinou você lá. Talvez ela não tenha colocado com essa formalidade aqui. Mas esse é o método que as crianças aprendem a fazer subtração. Ok, pessoal? Agora, pessoal, a notícia boa é que para números binários vai ser aqui a mesma coisa. A gente vai usar esse mesmo princípio e vai funcionar numa boa, tá? Então, vamos lá. Agora, aqui, vamos fazer aqui o exemplo binário aqui. Vamos colocar aqui na aritmética binária. Deixa eu ver aqui, ok? Então, vamos ver aqui os casos que nós temos. Vamos inserir, quebra de página. Então, eu tenho 0 menos 0, totalizando 0. Eu tenho 0. Ah, é aqui. Vamos colocar aqui o minuendo subtraindo aqui, tá? Então, seria a A e B aqui, né? Então, o A é o minuendo. E o B é o subtraindo, ok? Então, vamos lá. O A, então, aqui vai ser o quê? Aqui é 0 menos 1. Dando... Não sei quanto vale. Deixa para depois. 1 mais... Opa! 1 menos 0 vai me dar 1. Facinho. 1 menos 1 vai me dar 0. Facinho. Tranquilo. Só aquele ali que ficou... Ficou difícil, né, pessoal? Joia. Ah, então, pessoal. O que a gente vai ter que fazer? Vamos ter que ver o borrow aqui. Então, isso daqui, ó. Seria o meu C. Joia. Aqui seria o C. E agora eu tenho que ver o meu borrowing. O borrowing vem antes aqui, né? BR. In, aqui. Aqui faltou, né? Deixa eu ver aqui. Só voltar aqui um pouquinho aqui. Cadê? Esse vermelho aqui, ó. É o... Seria aqui o carry in. Aqui. Certo? E esse vai um aqui é o carry out. Tá? Faltou falar isso. Vamos descer aqui. Deixa eu ver o chat. Ok. Vamos lá, então. Então, aqui, ó. Em todos esses casos aqui. O meu... Vamos colocar brim aqui, vai. Senão fica aquela linha vermelha chata aqui, tá? Esse aqui seria o meu borrowing. Deixa eu tentar fazer dessa forma aqui, ó. Ótimo. Deu certo. Vamos ver aqui. Pronto, ó. Então, aqui, o borrowing vale zero. O borrowing vale zero. Não precisou fazer empréstimo. Aqui, ok. Agora, aqui, eu tenho que fazer meu empréstimo. Tá? Então, emprestei aqui. Agora, pessoal, temos que tomar um cuidado aqui. Porque, olha só. Eu emprestei esse 1 da casa anterior. Mas não vai chegar 1 pra mim aqui. Porque, olha aqui, ó. Aqui, ó. Eu peguei esse 1 da casa das dezenas. Aqui, ó. No decimal, aqui, ó. Mas o... Perdão. Eu peguei esse 1 da casa das centenas. Mas o que chegou pras dezenas é 10. Ok? Então, o que chegou na outra casa é multiplicado pela base. Então, aqui, a base é 10. Multiplicou por 10. Então, se a base fosse 2. Esse 1 aqui, ó. Ele viria pra cá como 2. E é o caso aqui embaixo. Tá? Então, esse borrowing aqui, ó. Ele vai chegar aqui como sendo 2. Ok? Então, aqui, ó. No meu rascunho aqui, ó. Eu tenho 2. Que é o que eu pedi. Emprestado. Mais 0. Menos 1. Que é o que tá aqui, ó. Então, 2 mais 0. 2 menos 1. 1. Ok? Então, esse 1 aqui vem pra cá. Joia. Deixa eu ver o chat aqui. Beleza. Aqui, pessoal. Só que aqui, olha só. Esse aqui são os casos fáceis. Porque nesses casos aqui, o meu borrow out é 0, né? Aqui, na verdade, pessoal, seria um empréstimo aqui, mas eu quero ficar coerente aqui com a minha apostila. Porque eu tô achando que na apostila de sistemas digitais, olha lá. Eu coloquei borrow out. Deixa eu consultar rapidamente aqui. Porque eu tô aqui fazendo aula tudo de cabeça, tá, pessoal? E eu quero ficar aqui de acordo com a apostilinha de vocês. Então, deixa eu só confirmar aqui. Porque eu acho que na apostila eu coloquei borrow out. Deixa eu pegar aqui a parte 7, né? De aritmética binária. Aqui. Deixa eu ver aqui. O que foi que eu usei aqui pra vocês aqui? Ah, é. Eu usei o borrow out. Aqui na tabelinha 2 do capítulo de subtração, tá, aqui, ó, o borrow out. Eu usei ali. Na verdade, pessoal, seria borrow out porque é um empréstimo vindo de fora, tá? Depende muito de como você fala aqui, tá? Então, por que que na apostila, pessoal, eu chamei de borrow out? Porque eu tô pegando de fora, tá? Tá vindo de alguém lá. Então, o empréstimo, ele vem de uma coisa externa, tá? Então, vamos pôr out aqui, ó, pra ficar igual a nossa apostilhinha. Aqui também, vamos ver aqui. Então, esse vem em uma aqui, ó. Embora ele seja vem em uma aqui, a palavra vem remete a in, né? Input, né? Mas, como eu tô pegando de fora, então seria o borrow out aqui. Joia. Deixa eu pegar aqui o chat. Olha lá. Pedro Lucas, no caso ali, 0 menos 1 é igual a 1 binário com sinal, né? Viu, Pedro? Você está certo, mas não vamos falar sobre isso aqui, tá? Porque vai confundir muito. Porque o próximo capítulo da apostila é a subtração negativa, tá? Mas, pra que esse curso não fique muito pesado, tá? Nós só veremos aqui nas aulas a subtração positiva, que é quando o minuendo é maior do que o subtraindo, tá? A subtração negativa, ela usa lá um número negativo na forma de comprimento de 2, né? E, de fato, é isso que você falou mesmo. Porque isso aqui seria 1, 1 aqui, com notação de comprimento de 2. Então, esse 1 aqui, ó, seria a parte negativa. Então, isso aqui vale 1, isso aqui vale 2. Então, isso aqui é menos 2 mais 1 dá menos 1, que realmente é 0 menos 1 aqui, ó. Então, você está certo, tá? Mas eu não vou falar sobre isso aqui nessa aula sobre subtração, tá? Pra não confundir, tá? Porque eu sei que é pegar pesado, tá? Então, nessa aula aqui, a gente não vai falar sobre números negativos, tá? E todas as nossas subtrações vão ter o minuendo maior do que o subtraindo. Ok, pessoal? Vamos lá, então? Mas, quem quiser, depois acesse em casa a apostilinha no próximo capítulo, porque lá eu mostro a subtração negativa. Então, aqui eu mostrei o cálculo. Agora, vamos ver aqui quando nós temos um borrowing, ou seja, nós temos uma dívida pra pagar. Vamos lá, então. Vamos pegar essa tabelinha aqui, vamos já aumentar aqui. Então, aqui nós temos os dois blocos aqui. Vamos lá. Então, aqui eu tenho o meu borrowing, que seria, na verdade, o que eu tenho que pagar. Tá? Então, borrowing porque é a dívida que chegou. É a conta pra pagar. A prestação que eu tenho que pagar lá. Ok? Então, esse borrowing aqui seria um número negativo, tá? Então, aqui, peraí, deixa eu só ver aqui. Vamos tirar essa subtração aqui, pessoal, porque... Aqui, ó, é uma tabela aqui, né? Mas tudo bem, vai. Vai assim mesmo, vai de improviso aqui, né? Aula ao vivo, né, pessoal? Na apostilinha fica bem mais bonito, né? Mas aqui, ó, vamos fazer na forma de uma tabela isso daqui, tá? Depois eu faço a conta ali. Vamos organizar isso daqui, que ficou bagunçado pra caramba, esse negócio aqui. Vamos organizar aqui. Ok, tá aqui. Isso aqui é uma tabela. Pronto. Ok. Então, aqui eu tenho as entradas da tabela, aqui eu tenho as saídas da tabela. Ficou bagunçado aqui? Pronto. Então, aqui tá o que a gente viu ali anteriormente. Olha só, ficou... Tá tudo torto aqui. Pronto. Pessoal, esse tipo de aula aqui, ela fica um pouco mais demorada, tá? Porque a gente perde tempo fazendo essas coisas. Mas é só pra mostrar que dá pra deduzir em casa, tá? Então, ó, da mesma forma que eu tô deduzindo aqui, você também pode deduzir na sua casa. Ah, mas você tá na sua casa já, né? Mas você pode deduzir fora do horário de aula, sozinho. Opa! Tá tudo doido aqui, pessoal. Esse passamento aqui ficou malucão. Vamos ver aqui. Ah, pelo menos um aqui deu certo. Vamos ver aqui. Ué, por que ele não vai aqui? Tô desistindo já, pessoal, de fazer essa tabelinha aqui. Pronto. Aqui, ó, é a segunda metade. Aqui, vamos mudar de cor aqui. Cadê aqui a configuração da cor? Aqui é a segunda metade. Pronto. A primeira metade é essa daqui. Pessoal, qual é a conta que eu faço? O borrowing é a minha dívida, que eu tenho que pagar. Ok? Então, a minha resposta aqui, ela é esse daqui negativo. Esse daqui negativo, mais esse, menos esse. Tá? Então, o C, ele é o quê? Ele é o menos borrow in, mais o A, menos o B. Ok? Essa é a fórmula que a gente aplica aqui. Deixa eu ver o chat. Aqui, é o Pedro Lucas. E sobre as suas listas de exercícios? E, ô, Pedro, espera um pouco mais, tá? Porque eu achei melhor mudar a estratégia, tá? Então, eu achei melhor mudar a estratégia. Eu vou mandar uma mensagem pra vocês, tá? Aguarda aí. Tá? Então, espera um pouquinho aí que eu achei melhor mudar. É a primeira vez que a gente dá essa aula à distância, tá? Então, a gente tá tateando no escuro, ok? E, infelizmente, vocês são as cobaias aqui, tá? Vocês são os primeiros a pegar esse novo esquema. Vamos lá. Então, aqui, ó. Vamos lá. Essa aqui é a fórmula que eu vou usar aqui. Então, aqui eu tenho zero. Zero mais zero menos zero, dando zero. Ok? Agora, aqui, ó. Aqui eu tenho zero mais zero menos um. Aqui. Chegou, gente, aqui. Vamos permitir. Ok. Então, isso daqui, ó. Ele me dá... É... É... Menos um decimal, né? Aqui, perdão. Isso aqui. Menos um decimal aqui, ó. Tá? Então, esse número aqui, né? A gente acaba tendo que converter como tá aqui, ó. Então, eu pego... Ah, não. É... Isso mesmo. Então, ele é menos um aqui. Então, eu peguei emprestado esse cara aqui. Tá? Aqui, ó. Tá? Mas, então, vamos lá. Vamos pegar aqui o próximo aqui. Aqui, ó. Esse borrow aqui é dois, né? Ok? Então, aqui, ó. Pra você saber qual é o borrow? Quanto vale o borrow out? Aqui, ó. B... Borrow out. Quanto que é? Aqui, ó. O borrow out, ele é... Aqui. Ele é... É... Isso aqui vezes dois. Na verdade, não é isso. Deixa... Ah, não. Espera aí. Mas tem um detalhe aqui. Tem um detalhe, pessoal. Faltou aqui e tal. Desculpa. Viajei aqui, pessoal. O borrow out, ele... Ele entra na conta aqui e tal. Então, é isso daqui, ó. Isso aqui. Mais o... O borrow out, né? Aqui, ó. Mais... Vamos... Vamos diminuir aqui essa fonte aqui. Opa! O que tá acontecendo aqui, pessoal? Aqui, ó. Mais o borrow out... Vezes dois, né? Ok. Porque ele veio lá da outra casa, né? Quem diria, pessoal, que a subtração pudesse ser tão... Tão enjoada assim, hein? Mas é a subtração, pessoal. Aquilo que vocês fazem em decimal é aqui, tá? Por incrível que pareça, é... É até mais... É... 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 Deixa eu ver aqui... Ok. É, pessoal. É... Vocês são a primeira turma que estão fazendo aqui o regime sistema emergencial. Vocês são a primeira turma. Então, vocês estão... É... Pegando tudo novo aqui, tá? É... Estamos navegando em mares nunca dantes navegados. Então, o meu borrowout aqui, ó. Ele... Ele entra aqui, ó. Então, ó. Isso daqui, ó. Ele vai entrar aqui, ó. Vamos pegar aqui o mais zero aqui, ó. Do borrowout. Aqui, ó. Seria o quê? Seria mais dois, né? Ok. Então, aqui é o meu C. Ele é o menos um aqui. Ele é o decimal. Menos um aqui, né? Mas ele vai ser aqui ou... É... Ou um aqui, né? Ok. Então, vamos tirar aqui, ó. Então, veja, pessoal, que esse bit C... Não é a subtração, tá, pessoal? O bit C aqui, ó. A subtração, ele tem que incluir o borrowout aqui, tá? Mas apenas para... Para efeito de cálculo aqui, ó. Joia. É... O próximo aqui, ó. Vamos lá. O próximo aqui ficou mais fácil. Zero aqui, ó. Então, aqui é um menos zero. Mais zero. Dando um. E o último aqui. É um menos um. Mais zero. Dando zero aqui. Olha aqui, pessoal. Para você entender também, aqui, ó. Uma outra maneira aqui, ó. Pensa na sua empresa. Pensa na sua empresa. Olha só. Aqui, ó. O A é o que você produziu. O B é o que você gastou. O... O... A primeira... Primeiro número aqui, ó. É o que você tem que pagar com o banco. Numa dívida prévia. E... O último aqui, ó. É o que você pegou emprestado no banco. Tá, ó. Então, a primeira linha aqui, ó. Produzi zero. Gastei zero. É... Eu tenho uma dívida de zero para pagar no banco. E eu não peguei nada emprestado. Então, ótimo. Ficou tudo parado. Tá, ok? Agora, aqui, olha só. Não tenho nenhuma dívida no banco. Produzi zero. Gastei um. Não tenho como pagar. Então, eu vou pegar e emprestar o do banco. Só que o banco só me empresta dois. Eu não me empresta um. Ok. Então, o banco me emprestou dois. Eu gastei um. Fiquei com um. De saldo. Tá? E no mês que vem, eu vou ter que pagar isso aqui. Tá? Só que no mês que vem, ele vai entrar aqui como um aqui. Mas tudo bem. Vamos lá. Agora, aqui, ó. Produzi zero. Perdão. Produzi um. Gastei zero. Tenho dívida zero. Então, eu não vou pegar nada emprestado. Fica aqui um saldo de um. No caixa. Quarta linha. Produzi um. Não tenho nenhuma dívida para pagar. Gastei um. Então, um menos um, zero. Então, não vou pegar nada emprestado. Do banco. E fique com zero. No meu caixa. Aqui, ó. Letícia. Aqui. O seu método de avaliação vai ser diferente do plano de curso. Não, não. É o mesmo método. Só vai mudar a forma como vai ser o trabalhinho. Mas o método é o mesmo. O plano não mudou. O plano de curso. Tá? Só mudou o trabalhinho que vocês vão receber. Ok? Vamos lá. Vamos seguir aqui. Cadê aqui? Agora, vamos para a parte difícil aqui, ó. A parte difícil, essa daqui. Ué, ficou tudo doido aqui, pessoal. Ficou tudo malucão aqui, ó. Vamos consertar aqui, ó. O que aconteceu aqui? Por que ficou tudo errado aqui? Não entendi isso. Peraí. O que aconteceu aqui? Um. Aqui, isso aqui tá incerto aqui, né? Isso aqui. Vamos ver aqui. Vamos lá, então. Aqui, ó. Aqui é uma situação pior, porque agora tem uma dívida no banco, né? Eu tenho que pagar a dívida. Então, vamos lá, então, pessoal. Vamos ver, então, como é que é aqui? Vamos ver aqui, ó. Olha só. Vamos pegar um caso fácil. Aqui, ó. Eu gostei desse daqui, ó. Um caso mais fácil. Então, vamos começar por ele. Não tá cabendo aqui. Deixa eu exibir aqui. Deixa eu diminuir um pouco aqui o zoom. Vamos colocar em 150% pra caber aqui. Pronto. Melhorou. Então, vejamos aqui, ó. Esse caso aqui que eu achei mais legal. Eu tenho uma dívida no banco pra pagar. Por que que ele não tá dando aqui o espaçamento aqui, gente? Desculpa aí, tá? Mas eu tô apanhando aqui do Word aqui. Vamos lá. Olha aqui, ó. Eu tenho uma dívida pra pagar no banco de 1. Produzi 1. Então, eu vou usar isso que eu produzi pra pagar o banco. Tá? Então, eu tenho aqui, ó. É 1 menos 1, 0. Menos 0, aqui 0. Ótimo. Então, eu não vou pegar nada emprestado. Ok? Então, qual seria aqui a situação vigente? Aqui. Então, eu tenho a dívida pra pagar aqui. Chegou gente aqui. Permitir. Vamos lá. Aqui. Aqui, na verdade, é menos borrowing, né? Então, aqui tem esse número negativo aqui. Então, aqui é menos 1, que eu tenho que pagar. E aqui eu produzi 1. Então, pronto. Dá 0 aqui, ó. Ok? Então, esse aqui é o caso fácil aqui. Pra analisar. Agora, os outros aqui são levemente piores aqui, né? Vamos ver aqui, pessoal. Vamos ver esse caso aqui, ó. Eu tenho uma dívida pra pagar e eu não produzi nada. Então, eu vou ter que rolar dívida, né, pessoal? Ok? Então, se eu vou ter que rolar dívida, então eu vou pegar aqui emprestado, né? Então, eu pego emprestado aqui. Então, isso aqui, pra mim, esse borrow out aqui, ele vai valer 2. Ah, não. Pera aí. Não, isso aqui é pro mês que vem, tá? Então, agora eu não tenho que me preocupar com isso. Com esse cara aqui, ó. É pro mês que vem, tá? É a dívida. Por enquanto, vamos ter que lidar com o que nós temos pra lidar hoje aqui, ó. Vejamos aqui, ó. Então, aqui, ó. Mas, esse que eu peguei emprestado no banco, pessoal, ele vale 2 aqui pra mim, tá? Porque ele veio de uma casa binária maior, ok? Então, ele vai ser aqui mais 2. Vamos pegar aqui. Caramba, tá difícil aqui. Então, ó. Aqui tá o 2 que eu peguei lá, ok? Esse 2 aqui, ó. Peguei emprestado no banco. Só que eu tenho aqui, ó. Essa dívida pra pagar. Essa dívida aqui, ó. Entrou aqui como 1, aqui, ó. 1. Então, menos 1, mais 2. Aqui, ele vai ser aqui quanto? Vai ser 1 aqui, né? Ok? Então, aqui, fica 1 aqui. Agora, deixa eu ver aqui. Pra quem gosta, aí, né? Como o rapaz falou lá, né? Que gosta de trabalhar com número negativo, né? Também. Olha aqui, ó. Eu tenho essa dívida pra pagar e não vou pagar. Vou rolar. Então, eu vou ficar com menos 1, aqui, ó. Então, esse menos 1 aqui, né? Vai ficar aqui, ó. Quanto que é menos 1 aqui? Então, esse cara aqui é menos 2, mais 1, menos 1. Aqui, ó. Então, esse número aqui, ó. Seria o menos 1 em comprimento de 2. Tá? Mas, tudo bem. Vamos lá. Então, tá aqui esse outro caso. Deixa eu ver aqui o chat. Ok? Vamos seguir aqui. Agora, vamos ver um outro caso aqui, ó. Que é médio. Aqui, é uma situação de médio porte. Que é o seguinte, ó. Aqui, ó. Eu tinha uma dívida pra pagar e eu não fiz nada. Não produzi nada e não gastei nada. Aqui, ó. Eu tenho uma dívida pra pagar. E eu produzi e gastei. Só que eu gastei tudo que eu produzi. E eu continuo com a dívida. Então, essa situação aqui, na verdade, é igual a essa daqui, ó. Porque pro banco, que tá me devendo, não faz a menor diferença. Se eu produzi 0, eu gastei 0. E se eu produzi 1, eu gastei 1. O banco vai querer comprar dívida. Então, pro banco não muda nada. Então, ó. Eu vou ter que continuar tendo que rolar dívida. Eu faço um empréstimo aqui de 1, que pra mim chega como 2, né? Tá aqui, ó. Ok? E aqui eu tenho um empréstimo. Só que agora aqui, ó. Produzi 1, gastei 1. Então, vai dar 1 aqui do mesmo jeito, ó. Falei errado aqui, pessoal. Desculpa. Foi mal, pessoal. Aqui, ó. Aqui que é o empréstimo. Aqui é o banco, ó. Tá lá. Então, aqui, ó. Aqui é o empréstimo. Tá? Peguei o empréstimo do banco. Só que esse 1 aqui, ó. É o que eu vou apagar no mês que vem, tá? Pra mim, aqui, ele entra como 2. Tá? Ok? Porque lembra? Quando você desce uma casa, você multiplica pela base. Lembra disso? Tá? Então, ó. Aqui, ó. Menos 1, mais 1, menos 1, mais 2. Então, é 1 aqui, ó. Deixa eu ver o chat. Ok? Agora, vamos pro pior caso de todos. A pior situação imaginável, pessoal. Aqui, ó. É o engenheiro recém-formado, né? Que não sabe como administrar uma empresa. Então, ficou nessa situação aqui, ó. Que é o seguinte, ó. Ele tá devendo pro banco, não produziu nada e gastou. Xiii! Ah, então, pessoal. A gente vai ter que pedir emprestado pro banco, né? Pedir emprestado pro banco ali. Agora, vamos ver o que vai acontecer comigo aqui, então. Vamos pegar isso aqui. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Então, ó. Eu tenho essa dívida ali no banco. Não produzi nada. Gastei 1. E pedi emprestado aqui, ó. Esse 1 aqui, ó. Então, ó. Pedi emprestado aqui. Então, menos 1, mais 0. Menos 1, menos 2. Mais 2, 0. Pronto. Então, aqui é 0. Pronto. Aqui está. Deixa eu ver o chat. Beleza. Então, pessoal. Eu acho, assim, que pra mim, pelo menos, eu tenho mais facilidade em enxergar isso aqui como sendo uma empresa. Entendeu? O banco ali. Ok? Mas você pode também pensar como o colega falou ali. Tá? Como o colega falou ali, que seria... Aqui, ó. Esses números aqui, ó. Seriam números negativos. Aqui, ó. Normalmente, eu não falo isso, tá? Mas como o colega falou, então eu imagino que outros alunos também estejam pensando nisso. Então, aqui seriam números negativos. Tá? Então, aqui, ó. Menos 2, mais 1. Menos 1. Então, quando é 1, 1. Aqui, ó. É menos 1. Aqui, ó. É 1 e 0. Menos 2, mais 0. Menos 2. Então, aqui seria menos 2. De fato, né, ó. Porque tô devendo 1. Gastei 1. E peguei emprestado do banco. Ali. É... Aí, o que vai acontecer aqui? Peguei 2 do banco emprestado. E a dívida que eu tenho aqui, ó. Então, ó. Peguei 2 do banco emprestado. Gastei 1. E tô devendo 1. Então, é 2, menos 1, menos 1, 0. Tá aqui, ó. 0. Ok? Deixa eu ver aqui o chat. Ok, pessoal. Agora, vamos seguir aqui. Agora, pessoal, eu tenho uma notícia boa, uma notícia ruim pra vocês aqui, tá? Primeiro aqui eu vou dar a notícia ruim. Ó, tá. Os caras estão no rendimento aí, hein? A notícia ruim, pessoal, é que é o seguinte. Na minha opinião, na minha humilde opinião, tá? Isso daqui, ó, é a matéria mais difícil do curso inteiro, tá? Então, no curso inteiro, até o final, a parte onde eu tenho mais dificuldade é realmente essa subtração binária, tá? Agora, a boa notícia é que se eu acho que isso daqui é a parte mais difícil do curso inteiro, então, daqui pra frente, até o final do curso, não vai ter nada nesse nível aqui. Mas isso aqui é opinião pessoal, tá? Pode ser que você ache outras coisas mais difíceis, não sei, mas eu, tá? A noção de dificuldade é pessoal, cada um tem a sua, tá? Mas pra mim, no curso inteiro, essa daqui é a parte que eu acho mais difícil, a parte de subtração aritmética binária, ok? E é por esse motivo que eu não dou nas aulas a subtração negativa, que é quando o minuendo é menor do que o subtraindo. Mas tá na postilinha lá pra você consultar, caso você queira saber, ok? Então, vamos lá fazer aqui exercicinhos aqui. Então, vamos lá. Vamos quebrar a página. Quebra de página. Então, exemplo 1. Vamos lá, então. É A é igual... Pessoal, aqui eu vou chutar números decimais. Aqui, pessoal, pra dar mais emoção aqui, senão os caras ficam achando que é marmelada aqui, que eu já resolvi antes. Então, aqui, ó, um número aqui é entre 50 e 100. Alguém coloca no chat. O primeiro que colocar tá valendo. Um número entre 50 e 100. Olha no chat aí, alguém aí. Olha lá, a Letícia colocou 89. Então, vamos ver aqui, ó. Pera aí. A Letícia colocou aqui 89. Só que eu já vou pegar o próximo aqui, ó. A Maiara colocou aqui 60. Aqui, ó. O terceiro, aqui, ó. A Flaviane. A Flaviane colocou 80. Então, a Flaviane, a gente usa o seu aí no próximo exemplo. Tá? No próximo exemplo, a gente usa o seu aí. Vamos lá, então, aqui. Vamos lá, exemplo 1 aqui. Então, vamos lá, né? Primeira coisa aqui, ó. É converter isso aqui pra binário. Vamos pegar a calculadora. 89 aqui. Vamos lá. Pera aí, pessoal. Eu tô errando aqui, tá? Deixa eu limpar aqui essa memória aqui. Tá, calculadora. 89. Deu isso aqui em binário. E 60 vai dar. Deixa eu digitar aqui. 60. E o cara é tão preguiçoso que ao invés de digitar 60 na calculadora, ele tá com Ctrl C e Ctrl V. Só pra não ter que digitar 60. Vamos ver aqui. Tá aqui o negócio. binário. Binário. Então, vamos lá. Vamos pegar esse daqui. Vamos colocar aqui. Vamos pegar esse daqui. Vamos colocar aqui. Pessoal, aqui você tem que colocar o B aqui? Aqui não, pessoal. Porque aqui, isso daqui é o desenvolvimento do exercício, tá? Isso aqui não é a resposta final. Então, não seria obrigatório colocar o B aqui, tá? Mas, coloquei aqui. Mas, vamos lá, então. Só não é fazer B menos B ali, hein? Por favor, hein? Então, aqui. Tem o símbolo aqui de menos, né? Vamos mudar um espaço aqui. Dar um espaço aqui. Vamos lá, então. Deixa eu tacar aqui um monte de zeros aqui, que é pra... Já garantir aqui, ó. Aqui também, ó. Pra não ficar dúvida, você pode tacar um zero aqui, ó. Taca um zero aqui. Já pronto, ó. Já garante que você alinhou tudo aqui. Ah, e vamos pegar aqui os boros, né? Vamos pegar aqui os boros também, já colocar aqui. Vamos pegar aqui em vermelho, aqui, pra ficar padronizado. Vamos diminuir aqui a fonte, aqui. Vamos tentar, na medida do possível, alinhar aqui. E, pessoal, esses boros aqui, você nunca coloca num artigo científico, tá, pessoal? Num texto acadêmico, tá? Isso aqui, ó. Não se faz, tá? Isso aqui é só pra estudante. Então, vamos lá. Deixa eu ver o chat aqui. Como é que tá? Ok, vamos lá. Ih, já começou mal, hein? Já começou mal. Ah, não, tá certo aqui. Ufa, que bom. Ainda bem. Começou bem aqui, ó. Não é negativo, não. Então, aqui, ó. 1 menos 0, 1. E vai 0. Por enquanto, tá fácil, hein? 0 menos 0, 0. E vai 0. Xiii. A alegria durou pouco. Aqui, ó. Tem um negativo. Hum, então vou ter que pegar emprestado aqui, ó. Peguei aqui um emprestado. Pessoal, veja que eu tô fazendo isso aqui sem consultar a tabela, pessoal. Tá? Só pelo raciocínio, pela intuição. Ó, 0 menos 1 não dá. Peguei emprestado aqui, ó. Então, esse 1 junta com esse 0 aqui, ó. Esse 1 aqui, ó, junta com esse 0 e vai ficar 1, 0, ó. Tá dando pra chegar aqui, ó. 1, 0 aqui, ó. 1, 0 é 2. 2 menos 1, 1. Ok? Pessoal, não precisa da carta da tabela, pessoal. Basta saber fazer essa conta aqui, ó. Xiii. Caso ruim também, ó. Vai dar negativo. Não dá. 1 menos 1 menos 1 não dá. Então, ó, pega emprestado aqui. Aí, ó, esse 1 aqui, ó, junta com esse 1 aqui, ó. Quanto que é o 1, 1 binário, pessoal? É 3, ok? 3 menos 1. 2 menos 1. 1. Então, aqui é 1. Agora, aqui. Ó, é o mesmo aqui, né, desse daqui, né, ó. Então, vai repetir aqui, ó. 1 aqui, ó. Então, 1 e 1 aqui, ó. 3. 3. Menos 1, 2. Menos 1, 1. Então, aqui é 1. Ah, caso ruim também, aqui, ó. Caso ruim aqui, ó. Não vai dar. 0 menos 1 não dá. Então, ó, empresta. Aqui. Ah, então vamos lá. Aqui, ó. 1 aqui, ó. E 0 aqui, ó. 1 e 0 é 2. 2 menos 1, 1. Menos 1, 0. Beleza. Aqui, 1. 1 menos 0, 1. Menos 1, 0. Ah, que joia. Então, o meu C vale isso daqui. E vamos mandar para a calculadora. Quanto que dá isso aqui? É 29 decimal. Dá certo aqui, né, ó. Tá perdi a cabeça, né, ó. 9 menos 0, 9. 8 menos 6, 2, né. Certinho, ó. Que beleza, hein. Deixa eu ver o chat. Ok. Vamos para mais um exemplo, pessoal? Vamos para mais um exemplo aqui? Cadê aqui? Viu, pessoal? Se você está entendendo bem isso daqui, receba o meu elogio, tá? Porque na faculdade eu tive muita dificuldade em entender isso daqui. Talvez o meu professor não tenha tido uma boa didática, não sei, tá? Mas na faculdade eu tive muita dificuldade com isso daqui. E quando eu comecei a dar aula, também no começo eu tive muita dificuldade com essa subtração aqui, tá? Agora eu peguei prática, tá? Mas eu sempre achei muito difícil isso. Então, se você está entendendo isso daqui, então receba aí as minhas congratulações, tá? A minha parabenização. Vamos lá, vamos aqui para o exemplo 2. Exemplo 2. Deixa eu... Aqui, ó. Vamos colocar no B aqui, ó. Um número que a... 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 A Flaviana ali pediu 80. Agora aqui, ó. Eu vou pedir para alguém aqui, pedir um outro número. Deixa eu ver aqui um... O número que eu vou pedir aqui. É... É... Entre 100 e 150. Alguém coloca aí. Entre 100 e 150. Olha lá. Ó, Pedro. Desculpa aí, Pedro. Mas você demorou. Aqui tem que ser rápido, tá? Tem que ser rápido no gatilho. Ó, o ele e o Inais chegou antes. Ele falou 122 aqui, ó. Então, aqui é o exemplo 2 aqui. Vai ser 122 aqui, né? 122. Ok? Vamos lá, então. Vamos converter isso aqui para binário. Então, 122. Manda para a calculadora. É isso daqui em binário. E o 80, manda para a calculadora. É isso daqui em binário. Ok. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos até pegar aqui a moldura, aqui. Para ganhar tempo. Vamos encher de zerinhos aqui. Vamos pegar esse negócio aqui. Vamos mandar aqui. Vamos pegar esse daqui. Vamos mandar aqui. Joia. Então, o que vai dar aqui? Vamos ver. Lá vai. Vamos lá. Começou bem, né? Os dois começaram com um zero aqui, né? Ah, não. Esse aqui começou com um. Mas tudo bem. Zero menos zero, zero. E vai zero. Um menos zero, um. E vai zero. Tudo bem, pessoal? Um facinho aqui. Zero menos zero, zero. E vai zero. Um menos zero, um. E vai zero. O cara que tem prática, ele já vê que é tudo zero aqui. Já pega esse daqui e manda aqui para baixo. Mas não façam assim vocês. Vocês estão começando agora. Então, façam como eu estou fazendo aqui. Facinho, pessoal. Um menos um, zero. E vai zero. Um menos zero, zero. Vai zero. Um menos zero, zero. Ah, ficou... Sério que não, não. Não é possível. Não, não. Aqui, eu errei aqui. Pronto. Agora sim. Pronto. Então, isso daqui é o próprio... Não gostei, pessoal. Ficou muito fácil. Não gostei. Isso daqui é o próprio 42, né? 42 decimal. É. 122 menos 80 dá 42 mesmo. Pô, pessoal. Mas ficou muito fácil, hein? Puxa vida aqui. Vamos... 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 Vamos ver o seguinte. Exemplo 3. Eu vou pegar lá o que o colega passou ali, ó. Cadê aqui? Cadê o chat? Aqui, ó. O Pedro Lucas, ele falou 140 ali. Então, vamos fazer o que o Pedro Lucas comentou. 140 aqui, ó. Vamos ver se agora dá um pouco mais de emoção, hein, pessoal? Porque aquele lá ficou sem graça, né? Muito fácil, né? Vamos ver. Então, 140 aqui. Vamos ver se cai nos casos mais empolgantes. Ficou até maior, né? Porque aqui é um número de 8 bits, né? Ó, já ficou mais divertido aqui, ó. Deu... Deu aqui um número a mais, aqui, ó. Um dígito a mais. Bacana. Vamos lá, então, aqui. Aqui tá o primeiro. Aqui tá o segundo. Vamos tacar mais um zerinho aqui. Pro carry. E vamos lá. Vamos encher de zeros aqui pra gente ir fazendo a conta. Ok. Ok, tudo bem. Deixa eu ver o chat aqui. Vamos lá. Vamos voltar aqui. Então, ó. 0 menos 0, 0 e mais 0. 0 menos 0, 0 e mais 0. Aqui ficou tudo fácil, né? 1 menos 0, 1. E vai 0. 1 menos 0, 1. E vai 0. Ah, aqui, ó. Emoção, finalmente. Então, aqui, ó. 0 menos 1 não dá. Então, eu pego emprestado aqui, ó. 1 e 0, aqui, ó. Opa. 1 e 0. Aqui, ó. 1 e 0 é 2 decimal. 2 menos 1, 1. Ok. Ó, aqui não dá. Então, aqui eu vou ter que pegar emprestado também. Então, 1 e 0, 2. 2 menos 0, 2. Menos 1, 1. Então, tá aqui o 1. Também não deu, aqui, ó. Então, eu vou ter que pegar emprestado aqui. Então, vamos lá. Aqui, ó. 1 e 0, aqui, ó. Decimal. Menos 1, 1. Menos 1, 0. Beleza. Aqui, ó. 1 menos 0, 1. Menos 1, 0. Tá aqui. Ah, então ele deu esse negócio aqui. Vamos mandar para a calculadora. Ele me deu 60. Opa. O que aconteceu aqui? Me deu 60 decimal. É intuitivo aqui, né? Realmente dá 60 mesmo. Beleza, pessoal? Ok? Então, essa é a subtração aritmética, tá? E aqui a gente vai ver só a que dá número positivo, tá? Pega a postilinha lá e você vê a subtração que dá número negativo. Encomprimento de 2. Quebra de página. Agora aqui, pessoal. Vamos ver a multiplicação aritmética binária. Vamos lá. Pessoal, eu acho a multiplicação mais fácil do que a adição, tá? A subtração, tá? Então, para mim, acho que a parte difícil termina aqui, tá? A pior parte, digo. Porque difícil, tudo aqui é difícil, né? Até o bom dia, boa tarde, boa noite aqui são difíceis, né? Mas eu acho que a subtração é a parte mais difícil do curso inteiro. Pelo menos pessoalmente falando. Vamos lá. Então, a multiplicação é fácil. Pessoal, olha só. 2019, que era o ano passado, decimal. Vezes 10, olha o quê? É só deslocar as casas. Aqui, ó. Você desloca as casas aqui, ó. Então, fica... Põe embaixo de um zerinho aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Ah, então o mesmo vale para o binário. Tá? Então, aqui, ó. A multiplicação aritmética binária é obtida por 2. Obtida deslocando as casas para a esquerda. Ó, que fácil, pessoal. É como no decimal também, ó. Você multiplicou por 10, deslocando para a esquerda. Pronto, terminou a teoria. Agora é só exercícios. Viu, pessoal? A Flaviane aqui, ó. Falou que se pode dar outro exemplo. Você acaba ficando cansativo, tá? Mas eu te dou a dica do seguinte. Se você puder se inscrever na turma de Telecom. Porque lá na Telecom a gente vai ver isso daí, tá? Então, manda para mim um e-mail, Flaviane. Manda para mim um e-mail para eu lembrar. Aí, quando for a aula de Telecom que eu vou ver essa parte de subtração, aí eu te mando o convite. Aí você assiste, tá? E também, na próxima semana, vai ter o plantão. Toda semana vai ter plantão de dúvidas, tá, pessoal? Toda semana vai ter plantão de dúvidas. O STR falou aqui, ó. Não é mais fácil multiplicar em decimal e passar o resultado para o binário? Sim, o STR é verdade. Para o ser humano. Mas aqui eu estou mostrando como é que a máquina faz. Porque a ideia desse curso é você projetar circuitos elétricos, entendeu? Então, o circuito elétrico não pode fazer o decimal, entendeu? Beleza? Mas é claro, né? Ótimo. Mil vezes é mais fácil fazer em decimal, claro. Ok? Mas vamos lá. Vamos seguir aqui. Então, aqui, ó. Exemplo 1. A é igual a... Vamos colocar aqui o decimal. Porque a verificação fica fácil. A é igual a 35 decimal. Então, aqui, ó. B é igual a A vezes 2. Vamos calcular o B. Facinho. Então, o meu A aqui, ó. Quanto que é 35 aqui, ó? Na calculadora aqui, ó. Tá aqui o número binário. Vamos ver aqui, ó. Ué, não foi a copy aqui? Control C. Control... Ué, o Control C não está funcionando aqui? O que aconteceu aqui? Agora foi. Aqui está o 35 binário. Então, o A vezes 2. É só deslocar que fácil, pessoal. É só colocar aqui mais um zerinho no final. Pronto. Tá? Então, isso aqui seria o B, né? Então, isso daqui, ó. Põe na calculadora. Que susto que me deram aí. Eu vi um grito aqui agora. O coração está batendo aqui de susto. Vamos ver aqui os 70. Deixa eu olhar no chat. Se tem alguém chamando lá. Deixa eu ver o chat aqui. Vamos lá, então. Agora, aqui, ó, que moleza. Vamos ver exemplo 2 aqui. Exemplo 2. Exemplo 2. A vale, digamos, 7. B é igual a A vezes 8. Moleza, pessoal. Porque o A vezes 8 é o A vezes 2. 3 vezes. Ah, então, aqui, ó. O 8 é igual a 2 elevado a 3. Então, é só deslocar 3 casas. Então, o 7, quanto que é o 7? Dá para ir de cabeça aqui, ó. É isso daqui. Ok? Então, o A vezes 8. É só colocar aqui mais 3 zerinhos. Aqui, ó. 8 vezes 7. 56. É isso, pessoal. Aqui é 1 vezes 7 vezes 8. É 56. Isso mesmo. Vamos ver que número que é esse daqui, ó. Vamos tacar aqui na calculadora. Ela já mostrou aqui. É isso mesmo. Certinho. 56. Aqui, né? 56 decimal. Deixa eu ver o chat. Ok. Agora, vamos ver aqui. Exemplo 3. Inserir quebra de página. Opa! Exemplo 2. Exemplo 3. A é igual a, vamos ver aqui, 14 decimal. O B é A vezes 3. E agora, pessoal? Como é que a gente vai multiplicar por 3 isso daqui? Aí complicou, hein, pessoal? Aí complicou, hein? Existe, pessoal, o método que eu não recomendo, tá? Que é o método para quem quer viver grandes dificuldades. Que é o seguinte. Converte esse número para base 3. Aí na base 3 você desloca uma unidade. Aí volta para base 2. Mas eu não recomendo, tá? Porque isso daí vai te dar muito mais trabalho. Ok? Então, o que a gente faz aqui, pessoal? Tem que dividir. Então, aqui, ó. Eu tenho duas opções, pessoal. Opção 1. B é igual a A mais A mais A. E a opção 2 é fazer o B é igual a A mais 2 vezes A. Ok, pessoal? Agora aqui, pessoal, olha só. Você faz da forma como você quiser, tá? Eu recomendo fazer dessa forma aqui, ó. Sabe qual é o problema de fazer isso daqui, pessoal? É que você tem 3 parcelas. Se você tem 3 parcelas, 4 parcelas, vai acontecer aqui na adição, aqui, em alguns casos, você pode ter aqui um um carry. Cadê aqui, ó? Na adição aqui, ó. Um carry maior do que 1. Aqui, ó. Pode ser vai 2, vai 3. Aí vai complicar. Tá? Então, pessoal, para que a nossa aula não se estenda muito, tá? Eu não vou ensinar aqui a fazer a adição de 3 ou mais parcelas que pode dar num vai 2, vai 3, vai 4, que aí dificulta pra caramba. Na apostilinha tem. Tá? Na apostilinha tem lá a explicação. Tá? Como é que você lida com o carry grandão? O vai 2, vão 2, vão 3, vão 4. Tá? Então, se você prefere lidar com esses carries grandes, perfeito, tá? Então, se você acha mais fácil fazer assim, como tem na apostila, faça como você preferir. Tá? Mas, pra que essa aula não fique muito sobrecarregada, eu só vou passar aqui em sala de aula essa situação onde a gente apenas multiplica por... Perdão, aqui, ó. Onde a gente apenas soma 2 aqui, tá? Apenas soma 2 parceiras, ok, pessoal? Beleza? Então, aqui, ó. Na verdade, aqui, ó. Eu tenho uma terceira opção aqui, ó. Então, esse daqui, ó, eu vou descartar, ok? Tá na apostilinha. Quem quiser, leia lá na apostilinha, isso aqui. Eu posso fazer o seguinte aqui também, né? Fazer A mais... Aqui, ó. A mais A, né? Aqui, ó. Também dá. Vamos fazer os dois aqui, ó, pra treinar. Vamos fazer os dois aqui, ó. Então, quanto que é o 14 aqui? Então, meu A aqui... Meu... Manda! Pode falar. Boa tarde. Tudo jóia? Beleza? Tamo aí. Tamo na área. O que que manda? Deixa eu perguntar, cara. Eu tô com um problema, que o senhor manda o convite das aulas à tarde, né? As aulas estão rolando à tarde? Isso. Ao vivo. Ao vivo e a cores. Não, ok. Porque é o seguinte, eu trabalho em regime administrativo, né? Aí, no meu horário lá, tá como as aulas são às sete. Será que teria como eu assistir essa aula gravada, ou pegar um material pra mim conseguir acompanhar? Eu não sei, viu? Depois, se você puder me mandar um e-mail, porque... Eu não estou sabendo disso, tá? De aula às 19 horas. Se você puder... Me manda um e-mail, tá? Eu tentei mandar mensagem pro senhor pelo portal, mas eu mando pelo e-mail do senhor na UFSJ, pode ser? Isso. Pelo portal é pior, porque o portal, ele não me manda a notificação. Então, manda pelo e-mail, o fregonese, arroba, ufj.edu.br. Beleza? Manda sim. Alô? Alô? Onde é que eu falo, professor? Obrigado aí. Nada. Então, aqui, ó. O meu A, aqui. Cadê aqui? Cadê aqui? É 1110 binário, 14 aqui. Ok? Aí, ó. Eu posso fazer dessas duas formas aqui, ó. Então, eu posso fazer, por exemplo, aqui, ó. Com uma multiplicação aqui, né? Então, eu posso fazer aqui, ó. O A vezes 2. Então, ele vai ser 1100 binário. Agora, aqui, eu posso somar com o A aqui. Então, aqui, ó. Somando isso daqui com isso daqui. Tá aqui. Então, vamos ver aqui. Vamos colocar aqui os carries aqui em cima. Tá aqui. Ok. Então, 0 mais 0. Vamos zerar aqui tudo aqui embaixo. 0 mais 0, 0. Vai 0. 0 mais 1, 1. Vai 0. Aqui tem o mais, tá, pessoal? Mas eu não vou colocar não para agilizar essa aula aqui. Está demorando muito. Então, aqui, ó. 1, que vai 0. 1 mais 1 é 2. Então, aqui é 0 e vai 1. 1 mais 1, 2. Mais 1, 3. 3 é 1, 1 binário. Então, aqui é 1. E aqui vai 1. 1 mais 1, 2. Então, aqui é 0 e tem um overflow aqui de 0. Deixa eu ver aqui, peraí que... Aqui também, né? Tem esse 1zinho aqui, que é o 1 do overflow. Pronto. Ok. Então, esse número aqui binário, tá? Então, isso daqui seria o B. Isso, né? Então, aqui, ó. Vou até pegar aqui, ó. O B é igual a esse negócio aqui. Binário. Que é igual... Vamos ver quanto que dá isso aqui em decibal. 42. Vamos ver aqui. 14. 13, 4, 12. 3, 1, 3, 1, 4. 42. Isso mesmo. Ou você pode fazer dessa forma aqui, ó. Também dá. Tá? Indo pela outra forma. Então, seria... Vejamos aqui. Seria isso daqui. Aí, soma com ele mesmo. Opa. Vamos lá, então. Vamos pegar aqui os carries. Então, 0 mais... Opa, tem que pôr aqui o... 0 mais 0, 0, vai 0. 0 mais 0, 0, vai 0. 1 mais 1, 12. Então, aqui é 0 e vai 1. Aqui. Vamos zerar aqui, ó. Os outros para não confundir. Aqui, ó. 1 mais 1 mais 1, 13. Então, aqui é 1. Opa. Tá certo. Certinho. E aqui vai 1. 1 mais 1, mais 1, 13. Então, aqui é 1. Vai 1. 1 mais 0 mais 0 é 1. Tá errado aqui, né? O que a gente fez de errado aqui? Porque aqui tá o... Ah, não! Não tem esse 0 aqui, não. Viajei aqui. Viajei. Não tem esse 0 aqui. 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 Pronto. Deu esse número aqui, que é 30, né? Deixa eu ver o chat aqui. Como é que tá aqui? Cadê o chat? Vamos ver aqui. Então, agora isso daqui eu tenho que somar. Então, eu fiz isso daqui. Agora eu vou somar com esse daqui. Que já tá aqui, né, pessoal? Olha aqui, ó. Esse valor aqui, ó. Já tá aqui, ó. Eu já somei aqui, ó. Então, essa soma que faltou tá aqui, ó. Pronto. Já tá feito aqui. Nem precisamos perder tempo. Vamos fazer aqui um outro mais emocionante aqui. Inserir. Que é a de página. Exemplo 4. Vamos lá. Cadê o chat aqui? Deixa eu ver aqui se alguém tá falando aí. Exemplo 4. Alguém me fala aí o número entre 30 e 60. Não, 60 não tem graça porque 60 já foi, tá? 60 a gente já usou no começo da aula ali, lembra? 36. Porque o 60 já foi usado aqui, ó. No vale repetido, tá? Cadê o 60 aqui? Tava em algum lugar aqui que a gente usou o 60. Aqui, ó. Já foi usado. Então, no vale repetido. Figurinha repetida aqui. Não pode. Tem que ser número inédito aqui. Então, é 36, né? Aqui, ó. Exemplo 4. A é igual a 36. 36. E o B é A vezes 5. Vamos ver quanto vale o A vezes 5. Então, vamos ver as opções, pessoal. Lembre-se que eu vou fazer sempre a adição de duas parcelas, tá? Nunca vou fazer de três ou mais. Eu te bebi a minha água aqui. Vamos ver aqui. Então, opção. Cadê o mouse? Travou aqui. Opção 1. Eu posso fazer... Qual que vai ser a minha estratégia? Eu posso fazer aqui o A vezes 4. Mais A. Essa é a mesma forma. A opção 2. Eu posso fazer o A vezes 2. Mais o A vezes 3. Ok? E deixa eu ver o que outra opção eu tenho aqui. Eu posso fazer... Pode ser que a gente use subtração também. Eu posso fazer, por exemplo, aqui. É bom que a gente treina esse negócio aqui. Eu posso fazer o A vezes 8. Menos o A vezes 3. Porque eu já fiz aqui. Já posso pegar daqui. Pronto. Vamos testar dessas formas aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. Então, o A vale... Quanto que é 36 em binário? Está aqui. Então, já vamos colocar aqui de uma vez. Aqui é para ganhar tempo. O A vezes 2 é mais um zerinho aqui. Vamos dar uma tabulação aqui. Para ajudar aqui. A vezes 2 está aqui. O A vezes 4. Tem mais um zerinho. E o A vezes 8. Tem mais um zerinho. Para facilitar aqui, pessoal. Vamos colocar um zero aqui. Porque fica tudo alinhado aqui. Pronto. Ficou tudo alinhado. Deixa eu ver o chat. Como é que está aqui no chat. Olha lá, Kevin. É 47 aqui. Esse daí fica para a próxima aula. Ok? Vamos lá. Quem tem uma boa conexão, sai na frente. Ok? Então, tem que ter uma boa internet aí. Vamos ver aqui. Então, agora eu já tenho aqui as variações. Agora eu posso fazer aqui as minhas adições. Então, eu posso pegar o A vezes 4 e somar com o A. Então, esse aqui é o A vezes 4. E aqui está o A. Vamos somar aqui. Binário. Aqui, pessoal. Como eu quero encerrar logo a aula, pessoal. Estamos todos no final. Eu vou aqui no automático. Eu não vou colocar os carries, não. Tomara que eu acerte. Vamos ver. Torçam por mim aqui. Vamos ver. Vamos ver aqui. 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 1 mais 0, 1. 0 mais 0, 0. 1 mais 0, 1. 1 mais 0, 1. 0 mais 0, mais 0. Opa! Aqui é 1. Deixa eu ver aqui. Ok. Então, deu isso daqui. Vamos confirmar que isso eu não errei aqui. Porque a gente já testa os outros lá. Vamos lá. Vamos ver isso aqui. É 180. Será que é mesmo? Deixa eu ver. 36 vezes 5. 180. Ufa! Acertamos aqui, ó. Então, os próximos vão ter que dar isso daqui também. Vamos lá. Vamos pegar aqui os outros... Os outros... Outras opções aqui. É o A vezes 2. Mais o A vezes 3. Quanto que é o A vezes 3? É a soma desses dois aqui, ó. Tá? Então, vamos somar esses dois aqui, ó. E aí, aqui eu vou ter o meu A vezes 3. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Cadê aqui? 0 mais 0, 0. 0 mais 0, 0. 1 mais 0, 1. 1 mais 0, 1. 0 mais 0, 0. 1 mais 0, 1. 1 mais 0, 1. 0 mais 0, 0. Ficou tudo fácil, né? Nenhum deles usou querido aqui. Então, isso daqui é o meu A vezes 3. Vamos colocar aqui, ó. A vezes 3. Tá aqui. Agora, vamos ver aqui, ó. Eu tenho que pegar o A vezes 2 e somar com o A vezes 3. Então, aqui... Vamos ver aqui, ó. Tá aqui, né? Pega esse daqui. Vamos somar aqui. Então, vamos ver o que vai dar aqui. Vamos zerar esses caras aqui para a gente não errar aqui. Ah, então isso aqui é o A vezes 5. 0 mais 0, 0 mais 0, 0 mais 0, 0. 1 mais 0, 1. 1 mais 1, é 2. Então, aqui é 0 e vai 1. Aqui, 1 mais 0, 1 mais 0, 1. Tá aqui, 1. 1 mais 0, 1. 1 mais 1, é 2. Então, aqui é 0 e vai 1, vem para cá. Pronto. Coincidiu aqui? Olha lá, coincidiu. Tá aqui, ó. Vamos colocar aqui. Opa! Vamos ver aqui. Tá aqui. Pronto. Agora, falta o último aqui, ó. Vamos ver qual que é o último. É o A vezes 8 menos A vezes 3. Ah, esse daqui vai ser emocionante. Porque aqui vai ser subtração, hein? Grandes emoções. Eu deixei aqui o mais divertido para o final. Então, vamos subtrair aqui. O A vezes 3. Então, aqui é menos, né? Jóia. Então, aqui vamos colocar aqui os boros aqui em cima, para a gente não dar nenhuma chance para o azar. Aqui, pessoal, eu não vou diminuir não aqui, tá? Porque eu estou sem tempo, tá? Porque senão teria que fazer o alinhamento aqui, tá? Dos números pequenininhos, tá? Mas aqui são os boros, ok? Vamos lá. Então, vamos fazer aqui a subtração e torcer para dar certo. Para a gente finalizar essa aula aqui. Vamos lá. Tenho aqui também que colocar esse monte de zero aqui. Zero menos zero, zero. Vai zero. Zero menos zero, zero. Vai zero. Zero menos um? Não dá. Então, eu vou pegar um aqui, ó. Um e zero aqui, é um e zero, dois. Dois menos um, um. Aqui, zero menos um não dá. Empresta um. Um e zero aqui, menos um. Um e zero é dois. Menos um, um. Menos um, zero. Então, é zero aqui. Então, aqui, ó. Também não dá. Empresta aqui. Um menos zero. Um e zero, dois. Dois menos zero, zero. Menos um. Dois menos um, um. Aqui, um. Aqui também não deu. Pega aqui o empréstimo aqui. Um e zero, três. Três aqui. Menos um, dois. Menos... Não, aqui é três, isso. Três. Três menos um, dois. Menos um, um. Ok. Aqui também não deu. Todos eles aqui estão dando um caso difícil aqui. Um e zero, aqui, ó. Dois. Dois menos um, um. Menos um, zero. Aqui também, ó. Tem que emprestar. Aqui. Um e zero, dois. Dois menos um. Um. Então, aqui é um. Um menos um, zero. Será que deu igual aqui? Vamos ver. Vamos pegar aqui. Vamos ver aqui se deu igual. Xiii, erramos aqui, né, pessoal? Peraí. Ah, não. Mas faltou aqui? Não, não faltou, não. Deixa eu ver se eu peguei o número certo aqui. Vamos fazer o seguinte. Vamos... Opa! Aconteceu aqui. Tá doidão aqui. Cadê aqui? Esse número aqui é o 180. 180. Ué, vamos ver aqui. Deu certo, sim. Tá aqui, ó. Ufa! Ainda bem. Deu certo. Maravilha. Ok. Viu, Flaviane? Aqui, ó. Aqui, a gente já teve mais um exemplo aqui, tá? De subtração. Tá ok? Mas se você quiser ver mais exemplos, aí me manda um aviso que eu te convido para a aula da Telecom. Então, pessoal, ó. São sete horas já. Ó, deu certo aqui. Então, hoje a gente viu a adição aritmética binária, multiplicação aritmética binária e a multiplicação aritmética binária. Na próxima aula, divisão. Belezinha? Então, deixa eu descompartilhar aqui a minha telinha. Descompartilhou aqui. Vamos ver. Cadê aqui? Eu aqui. Beleza, pessoal? Então, por hoje tá bom já, né? Deixa eu ver o chat aqui. Ok. Então, pessoal, vejo vocês semana que vem. Tchau! Tchau!